O Novembro Azul é um momento, é um período de reflexão, de parada e avaliação desse status da saúde do homem brasileiro. Não é só o câncer de próstata que está em discussão, mas doenças como a hiperplasia prostática, impõem uma dificuldade desse homem urinar, as disfunções sexuais, a dificuldade desse homem ter uma atividade sexual saudável. Acho que o homem deve ter um cuidado adicional após os seus 50 anos, ele deve ter uma condição holística e pensar realmente que a sua saúde merece cuidado em todos os sentidos. O primeiro tenente da reserva da Força Aérea, Gene Baldo Fernandes, de 66 anos, faz os exames de TOC, ultrassom de próstata e antígeno prostático específico, PSA, desde que tinha 48 anos. Mesmo sendo acompanhado periodicamente, em 2015 ele descobriu que deveria fazer a cirurgia da próstata, pois os níveis de PSA, que deveriam estar abaixo de 4 nanogramas por mililitro, já passavam de 5. O engraçado é que com esse valor eu não sentia, não tinha nenhum sintoma, nenhum sintoma, não sentia nada, normalmente. Eu quero aqui alertar, principalmente, a todos os homens, que deixem esse preconceito de lado, vamos realmente fazer essa preventiva que é importante. Eu acho que o homem deve respeitar o seu corpo e os seus limites. A humildade aí pesa muito. O homem que não é humilde e tem a soberba de ser indestrutível, ele vai pagar um preço muito caro. Novembro Azul é um mês de reflexão, mas acho que essa preocupação é permanente. Faça de conta que o ano todo é o mês de novembro. Vamos cuidar da nossa saúde. Faça de conta que o ano todo é o mês de novembro.